Música Muito boa tarde pra todo mundo, sejam bem-vindos! E o São Paulo, hein? Tá on na Copa do Brasil, passou de fase, vai pras quartas agora, hein? O Santos pode ser outro que pode aí, outro paulista que pode confirmar aí o seu favoritismo no jogo de volta que acontece hoje. Tem reforço apresentado lá no Timão, Ê, Corinthians, será que vai ou não vai? Tem futebol regional, tem giro olímpico e muito mais aqui na tela do SBT, no nosso SBT Esporte. Se liga aí, fique ligado com a gente, 18991437891 é o seu canal, a sua ponte aqui pra falar com a gente no nosso WhatsApp, certo? Prepare-se que o programa tá sensacional, né, Caio Esteves? Boa tarde. Sensacional, tudo bem, Marão? Boa tarde. Nós que estávamos falando de bate-bola aqui. Exatamente. Boa tarde pra todo mundo aí de casa. Papo sempre muito descontraído aqui, muito cultural, né? Exatamente. O papo aqui antes do programa. Estava falando de histórias do futebol. Exatamente. Sempre rende e teve medalha, né? A gente vai mostrar no Juro Olímpico também. O skate trazendo três medalhas aí pro Brasil. Legal demais. Acho que o skate e o boxe são os destaques aí, né, de medalhas de esportes que até então não eram tão participativos. O skate, primeira vez, não tinha uma referência, mas o boxe, principalmente, dá pra dizer que o Brasil tá fazendo uma campanha espetacular no Japão. Muito bom. Também acho. Bom, vamos começar falando do São Paulo, que tá classificado pras quartas de final da Copa do Brasil. Venceu o Vasco lá em São Januário, no segundo confronto das oitavas, no jogo de volta. E os hermanos, os argentinos que jogam no São Paulo, tão fazendo gols adoidado. E a gente mostra pra você, principalmente o Rigoni, hein? Olha no Rigoni. Põe na tela. O São Paulo abriu o placar aos 43 minutos de jogo. Orejuela recebeu na direita e cruzou com categoria. Rigoni só cumprimentou pra rede. 1 a 0. Com cinco minutos do segundo tempo, teve ela a lei do ex. Benítez ficou com um rebote e bateu pro gol. A bola desviou em castanho e morreu na rede. 2 a 0. O Vasco diminuiu aos 25 minutos do segundo tempo. Zeca tabelou com o Sarrafiore. A bola bateu em Lisieiro e foi pra rede. Mas terminou com o tricolor paulista classificado. Fim de jogo. São Paulo 2. Vasco da Gama 1. É, mas não foi tão bem assim não, viu? E agora a gente acompanha o que o professor Crespo achou do jogo, sobre o que ele acha de estar sendo comentado como um treinador de mata-mata. Vamos acompanhar. Eu quero ganhar sempre. Eu tenho a vontade de ganhar, de ser competitivos. Porque ganhar não é nunca fácil. Mas vamos tentar sempre chegar ao mais alto possível. Então, ver, chegar a agosto, que ainda somos competitivos em todo, é uma grande satisfação e quero dar um grande aplauso a todo o grupo de trabalho, aos dirigentes, à comissão técnica, aos atletas, a todos que estão muito pertos a tudo isso que se está fazendo. Claramente, queremos chegar mais longe, queremos chegar e ser competitivos até o final. Vamos tentar. Não sabemos o que vai acontecer. Vamos trabalhar para ter um futuro positivo. Mas, você sabe, futebol. E aqui, cada três dias, tudo pode mudar. Olha, só para lembrar que o Crespo não é só técnico. Ele faz parte de um grupo. É um grupo que está comandando São Paulo. E ele faz parte dessa engrenagem. Então, assim, não é só técnico. Ele faz parte da parte de contratações, de projeções. Então, assim, é um cara que está totalmente inserido nesse projeto dos próximos três anos do São Paulo. Mas o São Paulo não vem mostrando uma consistência. Ontem não foi tão consistente como foi na quarta-feira passada. Mas eu acho que se poupou um pouco. Eu acho que se poupou um pouco do jogo. O Rigoni mesmo, ele usou ontem. Porque o Rigoni está suspenso. No fim de semana, no Brasileirão, não joga. Então, ele falou, só vai jogar daqui uma semana ou até dez dias. Não sei se o São Paulo tem rodada no fim da semana que vem. Tem que dar uma olhada no calendário. Mas, assim, não joga já no fim de semana. Então, tendo pelo menos uma semana para treinar, para descansar, dá para ele jogar. É, até Libertadores na terça. Não lembrava se era terça ou quarta. Então, seis dias. É bastante coisa, né? Então, daria para ele jogar ontem. E fez isso. Mas eu percebi que o São Paulo se poupou. O São Paulo fez um jogo mais estudado, um jogo mais seguro. Se defendeu um pouco mais. Mas perdeu o jogador de novo, né? É. Eu acho que se poupou justamente para evitar isso. E acabou acontecendo do Willian, que acabou de sair do departamento médico e já sai lesionado. Tem que ver a gravidade da lesão. Mas parece não ser tão simples. Às vezes, é complicado, né? Mas, enfim... Isso é o Chorando. Você viu que isso é o Chorando. Cumpriu o protocolo, né? Conseguiu uma classificação importante contra um time que não é um time qualquer. O Vasco é um time que, apesar do momento do Vasco nos últimos anos não ser tão bom, é um time competitivo. Com o Lisca tem sido um time mais competitivo ainda. E, assim, seria bem legal. Você imagina o São Paulo campeão estadual e de uma Copa do Brasil inédita numa temporada? Acho que, apesar do Brasileirão, seria uma temporada muito positiva para o São Paulo. E é possível. Eu acho que é possível. Agora a gente fala do outro paulista que pode conquistar a vaga nas quartas. A gente está falando do Santos. A equipe do Fernando Diniz goleou no jogo de ida, mas tem que ficar ligadinho, né? A gente sabe que o futebol, como já diz, é uma caixinha de surpresas. O Santos abriu uma grande vantagem para este jogo de volta contra a Juazeirense. O Peixe venceu a primeira partida por 4 a 0 e pode ser derrotado por até três gols de diferença. Por conta da vantagem, Fernando Diniz vai poupar diversos titulares para este jogo. Marinho, Camacho, Moraes, Danilo Bosa, John, Kevin Maltos, Jobson e Sandri são os desfalques. O time alternativo deve ir assim. João Paulo, Pará, Kaique, Wagner, Leonardo e Felipe Jonathan. Jean Mota, Gabriel Pirani e Vinícius Zanocelo, Marcos Guilherme ou Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. E para quem pensa que o Peixe vai desmotivado, dá uma olhada no que o goleiro João Paulo disse. Para mim, né, acho que seria uma grande honra estar vestindo a camisa do Santos, conquistar um título da Copa do Brasil, né? O Santos que já teve a oportunidade de ser campeão. Então, com certeza, é uma oportunidade a mais a gente estar marcando o nosso nome na história do clube. É, meu amigo, então o Juazeirense que abre o olho, mas eu acredito que por mais caixinha de surpresa que o futebol seja, no caso da Juazeirense, precisa ser um container de surpresa para ganhar do Santos. Ah, não, é, também acho que o Santos classifica, mesmo poupando jogadores, o Diniz também faz certo ao fazer esse revezamento de atletas, pensando também no Brasileirão, o Santos está tranquilo. É uma rodada aí para, claro, você não pode tomar ali dois gols no primeiro tempo e correr riscos no segundo, né? Pelo menos fazer mais um gol ali, ficar tranquilo. A molecada também, jovem do Santos, geralmente mostra muito serviço, não vai entrar acomodada, vai entrar querendo mostrar para o Diniz que merece a vaga. O Diniz é um cara muito inquieto, então ele deve pilhar a molecada para caramba nesse jogo. Então, acho que o Santos vai fazer uma partida bacana aí e vai encaminhar a classificação. O problema é depois, né, Mário? A gente tem visto os classificados aí nas próximas fases da Copa do Brasil só time complicado, né? Fluminense, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, está ficando bem complicado e é sorteio, né? Depois que passar tem sorteio. Então, assim, imagino que a próxima fase para o Santos, dependendo do time que pegar, aí provavelmente vai ser bem difícil para o Santos. É ninguém que vai pegar o Flamengo, né? É, é o que você está correndo. Mas o Fluminense é um time que ninguém fala, mas é um time muito bom, está indo muito bem. Tem que ficar de olho no Fluminense, Atlético Mineiro voando, enfim, está bem difícil. Bora lá para falar do Corinthians, que apresentou o Juliano. Ele que chegou vestindo a camisa 11, se declarando torcedor desde criança e aquela coisa toda que você sabe de apresentação. Só que o que chamou a atenção foi a avaliação que ele fez consciente, né, da partida do Corinthians contra o Flamengo, que jogou absolutamente nada, enfim, vamos ver. Em relação ao jogo que eu assisti, é uma equipe que está em reformulação, que está num processo de reconstrução. Tem muitos jogadores novos que precisam de apoio, precisam de suporte. Eu acho que com a minha chegada, a chegada do Renato, os jogadores mais experientes, Gil, Fagner, Cássio, Fábio Santos, com essa bagagem de experiência, a gente vai conseguir dar uma confiança, uma credibilidade maior aos jovens para que eles estejam mais livres para poder jogar e demonstrar todo o potencial que tem. Num determinado momento, pela equipe estar assim, dessa forma, com muitos jogadores jovens, do meio para frente, eles acabam carregando uma pressão muito grande e isso acaba interferindo um pouquinho no desempenho em algumas partidas. Nós enfrentamos uma equipe de muita qualidade, que é o Flamengo, que joga junto há três anos, que se conhece. Então foi um jogo extremamente difícil. É claro que nós cometemos vários erros, não conseguimos sair jogando de trás, não conseguimos criar muitas oportunidades, mas isso faz parte do jogo. Eu acho que esse é o processo, o resultado não vem de uma hora para outra, você tem que saber por que você ganha, por que você empata, por que você perde e acreditar que esse é o caminho. Se você trabalha forte, se dedica, se concentra e tem a orientação de fora, você acredita naquilo que estão te passando, à medida que o tempo vai passando, a evolução vai ser consequência do trabalho que você está fazendo. Jogador sambado, né? Grêmio, Inter, Europa, Oriente, enfim, vem jogar no Corinthians, que é uma pressão absurda, está numa panela de pressão e você vê que é um cara que não sente. Não sente. É jogador desse tipo que agora, nesse momento, o Corinthians está precisando dele, do Renato Augusto. Vai cair igual uma luva, na minha opinião, o Juliano no meio de campo do Corinthians. Eu acho que vai ajudar muito. Você vê que ele já começa a falar, nós erramos, nós não conseguimos, ele nem entrou em campo ainda. Você já vê que ele já agrega ali, já é um cara que se inclui no elenco, já faz parte do elenco em erros e acertos, eu acho que isso também faz parte da experiência. E é o que você falou, né, Mário? O cara é campeão de Libertadores, jogou nos dois grandes clubes do Rio Grande do Sul, jogou na Europa, jogou no campeonato dificílimo de jogar, que é o campeonato turco, que é muito disputado. O pessoal do Brasil não acompanha tanto, mas é um campeonato que tem qualidade técnica muito alta também e é bem disputado. Então, é um cara que chega para somar com certeza. O Corinthians está precisando, como você falou, principalmente para articular, né? Para ser o cara que dá assistência, que bate uma falta, que consegue chum chute de fora da área, que consegue uma infiltração. O Corinthians precisa de cara assim e hoje o Corinthians precisa desses caras mais experientes. Está valendo hoje do Corinthians, está no BID, pode estrear sábado, domingo, né? É, joga domingo, não lembro quem joga, mas já pode jogar domingo no Corinthians do Juliano. Tinha que colocar ele para jogar, cara. Já pode estrear no final de semana, né? É um bom reforço aí para o Silvinho. Põe na tela aqui o nosso WhatsApp, vamos lá, o Wanderilson, diria solteira, boa tarde! Estamos classificados e que vem o próximo, para a gente despachar. Aqui é São Paulo. Calma, Wanderilson. Não fala isso que pode pegar o Flamengo, Fih. Aí complica nós. Meu sorteio, né? Sorteio de estudo. Sorteio difícil. É. Santos e Corinthians, né? Final de semana. Rogério e Elane de Catanduva, vocês estão de parabéns pelo programa. Melhor programa da tarde é o SBT Esporte. O que é que é isso? Tamo junto. O que é que é isso? Valeu, Jareão. Exclamação disso passar. O Toninho Matos de Oswaldo Cruz, o Santástico para cima do... Fala o nome. Juazeirense. Eu não sei falar esse nome. Você não sabe falar esse nome. Cara do céu. Olha o que eu falo. Apesar de todos os problemas, chegamos. Cara, vai matar a pau, eu acho, o Santástico. Vai, vai. Tá tranquilo. Santos, próxima fase da Copa do Brasil já. É. Eu acho. Então tá bom. Com certeza. Tchim, tchim. Tomar uma água. A gente volta já. Breakzinho, rápido. E a gente tá de volta. Vamos falar de futebol regional. O Mirasol voltou a vencer na última rodada e mantém o sonho do acesso super hiper vivo. E os reforços contribuíram muito. E a gente vai ver o que o professor Eduardo Batista tá achando aí do pessoal que acaba de chegar na casa. Cada um tem o seu tempo de adaptação. Jogadores que têm chegado, têm dado uma resposta boa, o caso do próprio Everton. O Murilo fez uma partida boa. O Ricardo, embora aprendeu muito pouco com a gente, teve uma participação segura, deu uma assistência. Isso é muito importante. O Matheusinho tem a prata, dá uma resposta. É uma equipe em formação, mas a gente tem procurado acelerar alguns processos para que a gente atinja essa... ou chegue mais perto do homogêneo o mais rápido possível. É o Mirasol se reforçando, né, Caio? É, tem que fazer isso mesmo, tá certo? O Mirasol tá buscando ali se aproximar do G4 da Série C. Tem muita coisa pra acontecer agora. Tem também a segunda parte, né, dessa primeira etapa do campeonato. O Mirasol tá num desenvolvimento um pouco mais difícil do que os outros times, por ter montado o elenco. A gente sempre fala aqui dessa dificuldade diferente do Mirasol, porque perdeu o time inteiro praticamente do Paulista. E é isso, tem que trabalhar, né? Tem que... os jogadores também têm que dar o retorno. Porque também jogar num clube como o Mirasol hoje, você tem uma estrutura diferenciada. Então você tem que ser um cara considerado de sorte por estar ali. Tem uma vitrine bacana na Série C. Times da Série B contratam times da Série C. De repente você consegue uma visibilidade pra jogar até num time de Série A. A gente já viu jogadores do Mirasol indo jogar em times da Série A. Moraes, um exemplo lateral, foi pro Santos recentemente. Então acho que o trabalho tem que ser feito dessa maneira mesmo. O Eduardo tá conduzindo muito bem. E eu acho que o Mirasol consegue classificar. Acho que vai conseguir uma reação boa agora. Ele tem bastante campeonato, né? Tem muita coisa pra rolar ainda, exatamente. Vamos falar de Olimpíada? Bora, né? Vamos falar de Olimpíada? A gente começa o nosso Giro Olímpico e agora a gente vai conhecer a história de superação de um campeão olímpico, de uma campeã olímpica, né? Que é a Ana Marcela Cunha. Ela foi muito resiliente e foi recompensada por tudo isso. Essa é febre. Toda a história que ela passou, né? Põe na tela. Uma comemoração à altura de uma campeã olímpica. A alegria contagiante é dos amigos da maratonista Ana Marcela Cunha, que já estão acostumados com os grandes feitos dela, que entrou até para o Guinness Book como a maior vencedora dos circuitos da Federação Internacional de Natação. Mas a medalha conquistada em Tóquio teve um gostinho especial. Foi o primeiro pódio olímpico da atleta. Depois de ficar fora dos Jogos de Londres em 2012 e terminar em décimo lugar no Rio, as frustrações serviram como combustível. Eu acreditei tanto nas pessoas falando quanto eu podia hoje ou um dia ser campeã olímpica, que esse continua sendo meu sonho, não só participar de uma olimpíada, não só estar ali, mas conseguir uma medalha olímpica. O esporte sempre fez parte da vida da Ana Marcela. A mãe é ginasta, o pai nadador, e foram eles que perceberam o talento da atleta ainda na infância. Eu queria primeiro que fosse para a ginástica, mas ela não quis, foi para a natação e aí eu tive que colocar. Ela parecia um ventilador ligado quando ela nadava. Nas provas que a gente acompanhava ela, a gente sabia onde estava a Ana Marcela, porque era quem fazia mais espuma na água. Se o Brasil comemorou, imagina a família. Ela se preparou, ela se dedicou, a vida dela toda, juntamente com o técnico Fernando Pozzetti, para essa prova, que graças a Deus veio a medalha de ouro para o Brasil. Nascida em Salvador, Ana Marcela se mudou para Santos aos 14 anos para integrar a equipe de natação da Universidade Santa Cecília. Foi nesta piscina aqui onde a atleta treinou pelos últimos 15 anos e construiu uma carreira brilhante. Ana Marcela já foi considerada seis vezes a melhor maratonista aquática do mundo. Ana Marcela já havia conquistado tudo na carreira, em termos de campeonato mundial, sul-americano, pan-americano, mundial das forças armadas. O que faltava mesmo era a Olimpíada. Então, ontem, essa medalha veio ser a cereja do bolo na carreira dela. Ana Marcela também faz parte do Programa de Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas, criado em 2008 em uma parceria entre os Ministérios da Defesa e do Esporte. Embora tenha alguns dias de descanso pela frente, a nadadora já tem em mente as próximas conquistas. Ainda não estou 100% completa. Ainda faltam algumas coisas nessa carreira. Não é fácil não, hein? Conversei com um grande amigo meu, preparador físico, falou que pode enxurrascar aí uma semana, está tudo certo. Não, você está todo errado. Porque perde muito, muito. Perde muito. Imagina você nadar 10 quilômetros, duas horas sem parar. É um absurdo. Essa medalha, igual a gente falou ontem aqui, né? Acho que é a mais cansativa. E nadar cansa muito, né? Quem nada sabe. 10 quilômetros, né? Você perde muito nadando, mas merece muito a Marcela, é uma atleta completa. É a melhor do mundo já há uns 10 anos no esporte, na maratona aquática. Faltava realmente só para coroar essa medalha de ouro. E o legal, Mário, é que assim, ela está no melhor nível dela. O ciclo olímpico agora para ter Paris é mais curto, né? São 3 anos. Então 2024 já tem a Olimpíada de novo, justamente por causa do adiamento de Tóquio, que era para ter sido no ano passado. Então é muito possível que ela chegue em Paris como favorita e conquiste outra medalha. E Paris é o canal da mancha. O perigosíssimo canal da mancha. Então, vamos ver como vai ser, mas ela é favorita com certeza. E só seguindo esses 3 anos aí trabalhando, vai chegar muito bem também em Paris. E tem mais uma medalha para o Brasil e mais uma medalha em esportes radicais. O Pedro Barros conquistou a prata no skatepark. Meu, que volta que o cara deu. Que volta animal que o cara deu. O catarinense de 26 anos compete no cenário internacional desde os 14, né? O restante do pódio foi fechado pelo australiano Keegan Palmer, com o ouro, e o Corey Junu com o ouro, certo? Contando com todas as modalidades. O skate já conquistou 3 medalhas de prata nessa Olimpíada. Sensacional. Muito bom. Parabéns, Pedro Barros. Andou demais. Merecível demais. Um grande abraço para você. A gente se fala. Amanhã tem mais. Amanhã que dia que é, Kai? Amanhã é sextou. Já é sextou, bicho? Já é sextou. Já? Então tá bom. Semana passou rápido. Quer rever a gente? Vai lá no tela2.com.br. Vai ser um prazer. revê-lo mais uma vez aqui, certo? Um grande abraço. Vamos lá. Valeu. Tchau. 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 Tchau.